Quais são os problemas do mercado? Me dão uns exemplos reais. Eu vou te trazer um mais estruturado. Então, hoje, praticamente, a gente tem três grandes problemas em termos de setor. O primeiro dele, que é a disponibilidade de tecnologia, que eu vou falar disponibilidade, acesso à tecnologia e conhecimento da tecnologia. Então, quando a gente fala que a tecnologia está disponível, é a parte regulatória. Então, como que a gente assegura que o ambiente regulatório aqui no Brasil favoreça a inovação, favoreça o uso da tecnologia? Um exemplo atual... Isso é importação? Isso é tudo, até desenvolvimento. Hoje, uma discussão que a gente está tendo muito séria, junto com... lá em Brasília, tanto que o poder executivo com o legislativo, é a regulamentação da inteligência artificial. Ah, que bom. Como a gente consegue manter uma regulamentação, ou desenvolver uma regulamentação, melhor dizendo, que ela seja favorável ao desenvolvimento local. Nós entendemos que o Brasil copiou muito a Europa, de regulamentação. E a regulamentação europeia de inteligência artificial é muito restritiva. Então, ela é muito prescritiva. Ela diz assim, você pode fazer isso, não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. E quando a gente fala de tecnologia, é difícil você prever isso. Então, por isso que a gente está preocupado com a forma que está. Então, você tem a parte de estar disponível, que é a parte regulatória, e outra parte, que é uma coisa super importante, ela está acessível, é a tributária. Então, quando você mexe com tecnologia, o que acontece? Se a parte tributária não está muito bem azeitada, vamos dizer assim, porque tecnologia movimenta toda hora, não é uma coisa super ativa. Então, as leis, elas precisam, o arcabouço tributário, ela precisa acompanhar essa evolução. E, por último, é a parte de conhecimento da tecnologia. E essa, não adianta você estar com o software aqui, a regulamentação está tudo bonitinho, o software é barato, você consegue comprar, você consegue desenvolver, você tem os recursos para desenvolver, mas você não tem o conhecimento. E isso é tão importante quanto os outros dois. Porque se você não tem o conhecimento da tecnologia, que é o outro pilar, o outro importante, você não consegue explorar o potencial dessa tecnologia. A gente está vendo agora com a inteligência artificial batendo na nossa porta. Poucos sabem explorar o potencial da inteligência artificial. E essa é a dificuldade. Então, a gente tem que assegurar que a gente tenha cientistas, profissionais, efetivamente bem capacitados para poder explorar o benefício dessa tecnologia. E aí